Me marcou bastante um caso de um empresário, uma das primeiras pessoas, logo quando a gente começou os atendimentos, ele foi um grande empresário no interior de São Paulo, ele era um construtor, ele tinha vários funcionários e ele fazia o pagamento dos funcionários nos sábados, e numa sexta-feira a mãezinha dele foi ao banco buscar o dinheiro para o pagamento e no caminho ela foi assaltada, e foi na verdade um latrocínio, roubo seguido de morte, ela perdeu a vida dela. E isso mexeu muito com o filho, porque ele se sentiu culpado, ele se sentiu culpado com aquela situação, e aí ele largou tudo. Primeiro ele tentou um processo de vingança, não conseguiu, tentou localizar as pessoas, não conseguiu. E aí ele caiu no mundo, virou andarilho, né? Virou andarilho, saiu andando, largou, largou os filhos, ele tinha filhos, ele largou a empresa, ele largou tudo, ele largou tudo mesmo. Isso foi um caso que me impactou bastante, e saiu andando pelas ruas, ele foi parar no nosso núcleo, ele esteve no nosso núcleo lá. Por isso que a gente não pode nunca julgar a prova do outro, né? Porque às vezes a gente, muitos olham e falam assim, ah, tá porque quer... Isso não. Todos eles gravam, todos eles têm uma história muito triste dentro de si. Teve uma perda, e lidar com perda não é fácil, cada um lida de um jeito, né? Tem gente que perde a esposa, perde um filho, e isso impacta muito na vida. E foi o que aconteceu com esse senhor, e aí ele se transformou, ele virou andarilho e tal. Na primeira vez que ele foi ao núcleo, eu estava atendendo ele assim, como estou com você aqui agora. Eu não tenho evidência, eu tenho intuição, e eu senti a mãezinha ao lado dele, né? Quando ele começou a me contar a história dele, e chorando, né? Porque aquele é um momento de reflexão, ali é uma casa espiritual. Uma coisa é você estar na rua, bebendo, usando droga pra lá e pra cá, outra coisa é você estar fazendo a reflexão do que você não faz há muitos anos que você não quer fazer, porque traz muita dor. Então, no momento da entrevista que eu estava conversando com ele, e ele contando pra mim o que tinha acontecido, e eu senti a mãezinha dele, de intuição, dizendo que ela estava bem, que ele retomasse a vida dele novamente, que ele buscasse retomar com as famílias, né? E ele passou alguns natais comigo. Eu tinha um carinho muito grande por esse senhor, que ele já era bem idoso, né? Eu acertando o benefício pra ele, não conseguia, porque, mesmo ele morando na rua, a maioria deles tinha o benefício, só que ele não conseguia, porque ele tinha um CNPJ antigo ainda no nome dele, que ele era dono de uma empresa, ele não era uma pessoa que... Olha como a vida muda da gente, não é isso? Então, ele tinha uma empresa, então tinha um CNPJ, a gente não conseguia o benefício pra ele. Ele ficou conosco durante um tempo. Eu tinha um carinho muito grande, ele passou alguns natais, porque dia 25 de dezembro, que é o dia de natal, a gente faz um almoço com todo mundo lá. E ele participou conosco lá, eu tinha muito carinho por ele, não sei por que eu me afeiçoei muito a ele, não sei se ele lembrava meu pai, eu não sei, sabe? E ele numa luta muito grande, muito grande, muito grande, ele sumiu, faz um tempo que ele sumiu, segundo os amigos lá, as filhas de Minas, as filhas vieram buscá-lo. Ele não está mais na rua, né? E uns me disseram que ele havia desencarnado e outros que as filhas vieram buscar. Também eu não tenho, assim, muita certeza do que aconteceu. Mas, assim, foi uma pessoa que me impactou bastante, assim, pelo ocorrido, né? E muitas vezes a gente orando, a gente coloca os nomes dos companheiros num caderno de oração, e a mãezinha dele orando, pedindo a Deus que ele pudesse ter uma nova oportunidade de recomeçar, que ele foi um bom filho e ele se culpava, o sentimento de culpa, né? O sentimento de culpa é terrível. Ele se culpava pelo que tinha, a tragédia que tinha acontecido com a mãe dele, mesmo a gente falou. E às vezes a gente fala tanto do perdão e esquece, às vezes, até do auto-perdão, né? Embora ele nem fez nada de mal, assim, foi uma fatalidade que ele não saberia o que estava por vir, né? Mas, às vezes, a gente não trabalha esse auto-perdão, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.